A folia deve ficar de fora das estradas. Esse é o alerta da Polícia Rodoviária Federal aos motoristas em viagem pelo país nesse período de carnaval. Até o dia 10 de fevereiro, o policiamento será reforçado em pontos estratégicos das rodovias federais. O Brasil tem hoje uma frota de mais de 90 milhões de veículos em circulação, e nesse período do carnaval, muita gente pega a estrada para viajar. Para aumentar a segurança dos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal restringiu o tráfego de veículos de carga em vários pontos das rodovias federais do país. A corporação também tem um guia com orientações para uma viagem segura. Antes da viagem, é importante fazer uma revisão preventiva e verificar se tudo no veículo está em dia, especialmente os itens de segurança. Também é preciso conferir os equipamentos obrigatórios, como o estepe, o macaco e o triângulo, e checar os documentos do veículo e do motorista. Planejar a viagem com atenção às distâncias a percorrer e a previsão do tempo é recomendado. Antes de partir, descansar bem e, se possível, viajar de dia. Durante o percurso, as pausas para descanso também são importantes a cada três horas, pelo menos. Crianças sempre no banco traseiro e, quando for o caso, nas cadeirinhas. O motorista deve manter a atenção redobrada nesse período de estradas cheias, observando as sinalizações na via, os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. E, claro, não esquecer do cinto de segurança para todos no veículo e nem pensar em beber e dirigir.